Olá, meus naticos, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre crescimento capilar e hoje eu vim trazer um kit maravilhoso que eu tô me dando super bem e que realmente cumpre o que promete. Gente, esse kit, ele rende muito, ele rende bastante. Pense no kit bom pra render tanto assim, é esse kit aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês qual é o kit da vez, tá? Eu já fiz resenha dele mostrando o que chegou, o que eu ia começar a testar e depois eu vim a contar sobre o que eu tô achando, né? O que realmente ele fez nos meus bebelos pra vocês verem crescer o bastante, né? Eu fiz uma prancha lisa pra esticar bem os fios pra vocês verem o crescimento do cabelo e também vou botar foto aqui na comparação, né? Do tempo que eu tô usando pra agora. E o cabelo, gente? Tá? Sensacional. Tirando esse fio rebelde aqui, que ele insiste em ficar assim, isso aqui é por causa da touca, tá? A gente se mexe muito de noite e a touca se mexe junto, aí sempre tem um fio rebelde aqui, mas ignora ele. Ignora. Ignora ele, tá? Vamos se esconder. Então vamos lá. Mas antes disso, já dê like nesse vídeo, já se inscreveu no canal, já ativou esta bendita sineta, tá? Quero saber da novidade. Antes de chegar aqui no canal, vão lá e segue a lili.bonita, porque lá eu conto tudo em primeira mão, tá? E tá tendo vários revs legais aí, né? E a pessoa tá aí. Vamos lá falar. O kit, gente, é esse daqui da ProHall. Profissional, tá? Da ProHall. É este aqui, que é o Foice Ré. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o suprimento deles, tá? O Foice Ré, que eu tomei durante um mês e ele é sensacional, gente. Eu vou comprar novamente pra tomar esse Foice Ré, porque ele é maravilhoso. Assim que eu terminar o meu colágeno, eu compro ele, tá? O kit Foice Ré. Você tem a opção de comprar shampoo, condicionador e o tônico. E para tratar mais ainda, porque o suprimento ele trata de dentro pra fora, vocês podem comprar o Foice Ré, suprimento capilar. Obrigada, caminhão! Suprimento capilar e fazer aí o seu kit para crescimento dos fios. Gente, esse kit é maravilhoso. Vocês encontram no site da ProHall ou em qualquer representante da ProHall. Eu sempre indico aqui, além do site da empresa, pra quem mora na Bahia, o Instagram da Lai Cosmetics. Porque ela tem também ProHall lá, tá? Esse kit completo lá na Lai. E a Lai agora tem site também. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês. Vamos falar um pouquinho sobre esse kit. Gente, esse kit ali é sensacional. E como eu falei no começo do vídeo, ele rende muito. Eu tô usando ele direto, desde abril, né? E rende, gente. Olha o tanto que ainda tem de hidratação. Porque ele rende bastante. Rende bastante. Eu uso ele uma vez na semana, tá? Eu uso esse tratamento. E o tônico, eu uso duas vezes na semana. Que é quando eu lavo o cabelo, eu uso o tônico. Gente, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o tônico, tá? Porque eu tô vendo muitas dúvidas sobre as meninas. Mas eu já procurei ler, eu já vi no site, já perguntei. E esse tônico, ele não tem o fator protetor térmico. E o que é que eu faço? Eu passo, eu lavo o meu cabelo. Aquilo todo o excesso da água. Passo o tônico só no couro, tá? Só no couro cabeludo. Passo o tônico em todo o couro. Faço a massagem, né? Faço uns 5, 10 minutos de massagem. Espero mais ou menos uns 5 minutos. E venho com o protetor térmico no resto do cabelo, tá? Então, se você escova e prancha, faça isso. O tônico, ele não é um protetor térmico. Não tem fator térmico pra você usar. Ah, eu vou passar o tônico e vou pranchar o cabelo, vou escovar o cabelo. Não! Você tem que usar, depois dele, um protetor térmico. Se você for escovar e pranchar os filtros, tá? Eu uso esse kit uma vez na semana e o tônico duas vezes na semana, tá? Gente, o shampoo, ele é sensacional. Ele ganhou, me ganhou, né? Porque ele é aquele shampoo que ele lava o cabelo, mas ele não resseca os fios. E isso é o melhor de tudo. Porque você ter um shampoo que deixa o cabelo ressecado, não dá certo. Então, ele é aquele shampoo, ele parece que é um shampoo bem hidratante mesmo. Ele não resseca os fios. E o cheiro dele, ele é maravilhoso, tá? A linha Foice Ré, ela promete fortalecer, reduzir a queda, auxiliar no crescimento, tá? Ela contém óleo de patauar e rícino, estado de aloe vera, vitaminas B3, B5, B6, C e E, tá? É de 500 ml. Eu amo e sou apaixonada por essa linha. Eu senti que minha queda diminuiu bastante. Porque era frustrante eu ter que estar gravando vídeo de hidratação, você tá eluvando o cabelo e o cabelo tá saindo na mão, tá? E, gente, diminuiu 100% a queda. É sensacional. Fora que, realmente, ele acelera aí o crescimento dos fios. O meu cabelo cresceu bastante. Eu fiz os stories essa semana e falei que tinha dois meses que eu tinha dado uma progressiva. E o cabelo já tava com dois dedos de raiz crescidas, já andulando, né? Tava bem inchada que eu preciso realmente dar uma progressiva. Eu planchei o cabelo ontem pra ver o real do crescimento desse produto no meu cabelo. Eu vou colocar a foto pra vocês, tá? Do comparativo de quando eu comecei a usar e pra o que tá agora. Eu tirei a foto com a mesma camisa, tá? Pra vocês verem aí como é que tá. O meu cabelo... Como é que tá? O meu cabelo, ele tá curto de um lado, ele tá tostinho. Não precisa ser acertado? Sim. Mas como eu tô fazendo esse projeto Rapunzel, né? Usando produto pra aquecimento, eu só vou acertar meu cabelo depois que esses produtos acabarem. Depois que eu acabar de usar, eu vou acertar. Isso lá pro final do ano é que eu vou acertar o meu cabelo. Vamos deixar ele crescer bastante pra gente ir lá e cortar. Mas você vê na foto a parte que ele tá maior, né? O cabelo cresceu, desenvolveu bastante. Fora que ele fortalece os fios, né? Diminuiu bastante a queda. O melhor, eu me preocupo muito com queda. Então parou a queda, parou a quebra, né? O cabelo tá mais forte, tá mais saudável, tá mais encorpado. Que é isso que a gente gosta. E uma coisa que eu quero dizer a vocês, que eu falo em todos os vídeos, quando eu vou falar em relação a kit de crescimento. Se vocês estão usando um kit desse, né? Ou de outra marca, não mistura. Ah, eu tô usando esse aqui, eu vou comprar outro pra poder usar. E fica usando dois, três, quatro kits para crescimento. Vocês não vão saber o que é que tá fazendo efeito no seu cabelo. Qual foi o que realmente fez efeito no seu cabelo. Então escolha um kit pra usar, né? Eu tô usando esse daqui, eu já tinha terminado o kit do... Nelho, eu nem terminei o kit do Ney Ré que eu comprei. Eu comecei a usar esse Force Ré. E realmente eu tô tendo resultados com ele, tá? Fora cuidados, fora alimentação, bebendo bastante água, coisa que eu não faço. Mas a gente aí vai se cuidando. E como eu falei a vocês, se vocês quiserem ter um tratamento melhor, compra também um suprimento da Force Ré, que vai ajudar bastante aí a evoluir os seus fios. Gente, essa aqui é a minha dica pra vocês, tá? Force Ré da Prohal. O kit vale super a pena. Vale super a pena. Pra quem tá no produto do Rapunzel, pra quem quer ter um crescimento, pra quem quer parar com a queda, tá aqui a dica pra vocês. Force Ré da Prohal, tá? Se vocês já estão usando esse kit, deixa aqui nos comentários que eu quero saber como é a experiência de vocês com esse produto. Tá bom? E antes de mais nada, dê like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative esta sineta, me segue lá no Insta, tá? E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho, fico com Deus. Bye! Que eu fui.